Olá gente, hoje eu venho aqui para falar sobre um assunto muito importante. Eu quero convidar a todos os jovens, adolescentes que estão interando 16 anos para tirar o seu título de eleitor. Isso vai lhe dar o poder de votar nessas eleições. Hoje eu fui imprimir o meu título de eleitor e quero convidar todas as pessoas a imprimirem o título de eleitor para votar no dia das eleições. O título de eleitor lhe dá vários privilégios que você nem imagina. Então gente, hoje é o que eu tenho para falar para vocês. Você que já tem o seu título de eleitor, mas está velho, está desgastado, vai lá no TRE, tira um título novo. Vai ser muito bom para você participar nessas eleições de 2022. E é isso aí gente, forte abraço, vamos que vamos!